Desinfetante, germicida e bactericida. Esse limpa piso, limpa, dá brilho e afasta os insetos da sua casa. Com a naftalina que colocamos, fica um cheirinho agradável para nós e insuportável para os insetos, principalmente para as baratas. Você deve amassar três pedrinhas de naftalina em um papel toalha ou até em um pão de prato. Amassa bem até ele virar um pozinho. Eu preferia ter feito em um pão de prato, porque o papel começou a rasgar. Vou passar todo o pozinho para essa travessa aqui. Acrescente um litro de água quente fervendo. Essa água quente é para ajudar a derreter a naftalina. Vou mexer dois minutos e eu volto. Amores, os insetos odeiam o cheirinho da naftalina. Eu coloquei três pedras amassadas e no final vou colocar mais três pedras sem amassar. Acrescente 150 ml de vinagre de álcool. Mexa por um minuto. Vou acrescentar duas tampas desse amaciante concentrado. Pode ser de qualquer amaciante, desde que seja concentrado. Vou mexer por um minuto e acrescentar três colheres de sopa de detergente. Detergente de sua preferência. Mexa e acrescente corante a seu gosto. O corante é opcional. A gente coloca para ficar bonito, para a gente expor o produto. Para esse tipo de produto eu acrescento corante comestível, que é mais barato do que corante para sabão. O corante comestível ele é bem baratinho, tá? Eu vou acrescentar aqui um litro de água a temperatura ambiente. Isso é uma mistura química. Quanto mais você misturar, melhor vai ficar. Vou misturar por dois minutos e eu volto. E olha que coisa mais linda. Esse detergente limpa, esteriliza por causa do vinagre, deixa um perfume muito bom por causa do amaciante e vai espantar os insetos por causa da naftalina. Principalmente a barata. Ela odeia o cheirinho da naftalina. Eu vou engarrafar ele e volto com vocês. Eu furei a tampinha do vidro que eu vou colocar com esse garfo quente. Quando eu for utilizar, eu coloco a tampinha furada. Quando eu não estiver utilizando, eu coloco essa tampinha sem furo para não inalar o cheiro do nosso produto. Como eu disse no início, eu vou acrescentar três pedrinhas de naftalina sem amassar. Não se preocupe, não vai ficar um cheiro ruim para nós. Vai ficar um cheiro ruim para os insetos. Agora é só aplicar esse produto maravilhoso no seu piso, passar um pano e o seu piso vai ficar limpo e com cheiro maravilhoso e livre de insetos. Vou passar um segundo pano para ficar bem sequinho. Aqui nesse piso, à noite, você não vê uma barata andando. Obrigada você que ficou comigo até o final do vídeo. Não esqueça de curtir e de compartilhar. Isso me ajuda muito. Você que ainda não é inscrito, se você gostou do meu vídeo e de como eu ensino, se inscreva no canal, ativa o sininho e clica na palavra todas. Beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.